Foram liberados após audiência de custódia dois jovens detidos durante a operação Dream Market da Polícia Civil em Aracatuba. A justiça entendeu que não existiam provas suficientes da relação deles com Diego Alves, que seria um dos principais integrantes de uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas sintéticas. Na decisão, o juiz disse que não existia qualquer menção no relatório da investigação, ou seja, não tinha qualquer envolvimento com o crime.